Conheça a DIV. Moeda com grande potencial de valorização, a DIV vem ganhando espaço na indústria de criptomoedas. Com uma carteira totalmente amigável, podemos obter lucros aproximados com Masternodes de US$ 31 a US$ 3.700 e também apostar em stakes. Links na descrição. Evento de giveaway oficial da Exchange Poloniex. Muitos prêmios, entre eles, Bitcoin, Ethereum, Monero, Ripple, Litecoin, IOS, USDT, entre outros. Eu sou o Bitcoin, que eu falo com vocês aí. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Muitas moedas no evento fantástico lá da Exchange Poloniex. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Pessoal, então grande evento, tá? Evento de Natal na Exchange Poloniex. Esse evento é bem interessante porque são prêmios todos os dias, tá? Isso mesmo. Todos os dias são prêmios dados à comunidade. Beleza? Então, o rating é máximo 5 de 5. Talvez esse seja o melhor airdrop aí do mês de Natal, do mês de Dezembro. Apenas o e-mail e o Twitter será necessário. E o valor estimado, né? São muitos prêmios, tá? Entre eles, 0.05 Dash, que já foi pago, 8 Atom, meio Monero, 2.000 TRX, Bitcoin SV, IOS, Litecoin. São muitos prêmios, tá, pessoal? Nem vou falar todos aqui para vocês, então a gente vai ficar meia hora falando, tá? Então, aqui embaixo nas instruções, você vai até o evento, você vai registrar lá com o seu Facebook, vai fazer o login, tá? Lá na Gleam ou com o seu e-mail e vai realizar as tarefas, tá? E você vai convidar amigos para ganhar mais entradas. Quanto mais entradas, maior a sua chance de ser sorteado, beleza? Apenas uma coisa que é obrigatória é ter registro, ter conta na Exchange Poloniex, tá? Se você não tem, clica aqui que vai ser redirecionado, beleza? Prova de pagamento. Essa prova aqui de pagamento foi do Dash, tá? Então, você pode estar clicando aqui e lá no Twitter deles, eles estão divulgando, né? Os ganhadores, tá? Então, ó, esse aqui foi o prêmio em Dash, tá? 0.5 Dash. Então, aqui estão as pessoas ganhadoras, tá? Então, eles estão pagando bonitinho, certinho, todos os dias, beleza? Então, esse aqui foi o primeiro, já era, já foi. Agora, a gente vai ver os próximos, né? Os próximos dias, tá? Todo dia até o dia 25 de dezembro. Do dia 14 ao dia 25 de dezembro será feito o evento, beleza? Então, você vai clicar aqui no botão laranja, ir ao airdrop, que na verdade é um giveaway. E você vai clicar aqui na Gleam, tá? Na Poloniex, beleza? Vai fazer o registro, tal, 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 beleza? E aqui, pessoal, ó, tem novamente os prêmios, tá? E aqui eles falam que tem que ter conta na Poloniex, tal, 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 tal. Beleza? Então, é bem facinho, ó, você vai seguir eles no Twitter, seguir a Poloners no Twitter, o suporte no Twitter, visitar no YouTube, a Exchange, referir amigos e aqui, ó, um Check for Daily Bonus Entry. Então, todo dia você vai vir aqui, vai clicar e você vai ganhar uma entrada extra que tá de graça, tá, pessoal? Então, basicamente é isso, ó, você pode convidar amigos. Recomendo muito que você convide amigos, porque quanto mais amigos, você vai aumentando as suas entradas aqui, tá? Então, como é que vai funcionar? Todo dia eles vão sortear pessoas, ó, no caso aqui, ó, são 12 pessoas. Depois, no dia 15, 11 pessoas. No dia 16, 10 pessoas. No dia 17, 9 pessoas e assim por diante. Até o dia 25 de dezembro, que vai ser uma pessoa e vai ganhar 0,05 bitcoins. Um excelente valor, tá? Obviamente, vamos depender de sorte, porém, são muitos ganhadores. Então, se esforcem aí, façam referências, façam tudo que for possível para poder ganhar esses prêmios, tá? E eu espero que algum de vocês aqui do canal ganhe. Desejo boa sorte a todos. E é isso aí, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Temos grupos de WhatsApp, Telegram e passe lá no nosso grande site, airdrops.com, o maior site de airdrops do Brasil. E é isso aí, valeu!